O mercado plus size movimenta anualmente no Brasil cerca de 4 bilhões e meio de reais e cresce a cada dia. Esse montante já representa 5% do faturamento total de vestuário em geral, que hoje ultrapassa os 90 bilhões de reais, segundo dados da Associação Brasileira do Vestuário. Essa confecção em Rio Preto trabalha apenas com modelos plus size. Com tamanhos que variam entre 46 e 58, ela foi a primeira a lançar modinhas para esse público no mercado. Há 8 anos no ramo, as peças confeccionadas aqui são distribuídas em 9 estados brasileiros. A gente tem aproveitado, tem explorado esse mercado, tem dado muito retorno para a gente. Hoje o crescimento desse mercado ampliou muito. O crescimento desse mercado também se reflete em outros setores da moda. A goiana Cleo Fernandes, eleita em 2012 a primeira Miss Brasil Plus Size, já colhe os frutos desse crescimento. Antes não dava-se valor a esse mercado. Aí as pessoas começaram, não, mas eu quero sair de casa, eu quero me vestir bem. Chega disso, de ter que ser magro para ser feliz, de esperar emagrecer para fazer isso. Parou, vamos viver do jeito que a gente é. Renata, que é organizadora do concurso e vai promover uma etapa em Rio Preto, também comemora. Na área de concurso tem crescido muito. A primeira edição eu tive 900 inscritas do Brasil, agora na segunda dobrou. A ideia vem contagiando as gordinhas. Essas três candidatas já fizeram as inscrições e estão animadas. Uma motivação para todas as meninas fofinhas, lindas, que devem se aceitar e trazer a beleza que nós temos. Eu acho importante isso para o mundo ver que cada um tem um brilho especial e não é o tamanho da calça que a gente usa, acredito, que tem lá dentro. Tatiana espera vencer o concurso, mas já comemora o fim do preconceito que sentia desde criança. A gordinha pode, a gordinha é sensual, a gordinha tem balada, ela casa, ela vive. Ela é feliz desse jeito, então o pessoal precisa voltar para a gente, voltar o olhar para nós. Música